Na primeira parte dessa reportagem especial, o Cidade Repórter mostrou um pouquinho como funciona os Jogos Regionais 2018 aqui em São Sebastião e Ilha Bela, acompanhando as dificuldades e superações dos nossos atletas moratenses. Agora, chegou a vez de conhecer os bastidores de tudo isso lá no alojamento. Bem engraçado, convivência com outras pessoas é diferente, querendo ou não. Participando, conhecendo outros atletas também de outras modalidades, você está se interagindo com outras pessoas. Tem uns chados que incomodam os bichos, mas tudo tranquilo. A nossa matéria você acompanha em instantes. Cemitério Jardim Moratense. Sabemos que tranquilidade é fundamental em momentos difíceis. Aqui você encontra um amplo espaço, tudo com suporte necessário, cuidado e todo o carinho possível para aqueles que amamos. Venha conhecer nossos planos de jazigos com nossos profissionais. Boas lembranças merecem ser guardadas em lugares especiais. É bem nessa escola aqui em São Sebastião, onde os atletas ficam alojados. Aqui, eles descansam e se alimentam para as competições. Tem hora de dormir, tem hora de tomar banho, tem hora de comer, tem hora de treino. E por aqui, as salas de aula acabam se tornando o quarto, onde os atletas descansam e descontraem, fazendo diversas brincadeiras com os novatos, ou então chamados bichos, que são aqueles que participam pela primeira vez dos Jogos Regionais. E nem mesmo com a presença da nossa equipe, a galera do tênis de mesa deixou de zoar os novatos. É uma brincadeira em equipe, tipo, para descontrair, para relaxar, se sentir em casa, literalmente. Não gostei. Um monte de bicho, tem sete bichos, os caras querem zoar eu. É o primeiro ano deles, está vindo pela cidade, então a gente faz uma brincadeira. Como é o primeiro ano, a gente tem que fazer umas brincadeiras para animar. No seu tempo, você sofria muito? Graças a Deus, não. Mas como eu já estou por aqui, né? A gente faz eles passarem por isso. Easy Camp Plus, Centro de Ensino e Profissionalização. E aqui no alojamento, as meninas ficam separadas dos meninos. E em cada quarto, são brincadeiras bem diferentes. Fala aí, sofreu muito nesses Jogos Regionais com essa sua turma? Eu sofri, não sei porquê, mas elas foram todas contra mim. Como que está sendo? Estão zoando muito com você? Ah, só um pouquinho. Fez eu lavar meia, boné, isso é coisa que se faça. Agora, o que todo mundo quer saber, como que é a bagunça por aqui nessa sala? Olha, não vou nem dizer, de manhã a gente tenta dar uma amenizada, mas à noite que é complicado. O que acontece? O que acontece? Melhor deixar em off. Ah, que as meninas é um horror, né? Faz... E o pessoal entende os que é zoado? Alguns não, alguns ficam revoltadinhos, né? Tipo o Alex, o Victor... Ah, eu achei muito bom, sabe? Porque ano que vem, quando eu vim, vai ser todo mundo sofrendo do mesmo jeito que eu sofri. Vai ser pior ainda. Vai descontar toda a sua raiva. Uou! E durante as refeições, os atletas se deparam com um cardápio bem variado. Arroz, feijão, carne, saladas... E cada um por aqui tem que trazer o seu prato e talher. O alojamento recebeu mais de 300 atletas em 10 dias de competições, contando com total dedicação de todos. Aqui a comida é servida duas vezes ao dia com um cardápio bem variado, além de um café da manhã bem reforçado e bastante frutas. E para que tudo dê certo, existe uma galera que trabalha muito duro, que é a equipe da cozinha. Elas são as primeiras a acordar e as últimas a dormir, preparando toda a alimentação dos atletas. Nossa, só de arroz. No almoço são 25 quilos e 25 no jantar. Eu mesmo, eu amo, eu gosto de fazer isso aqui. Eu venho com o maior carinho do mundo fazer. E como que é a correria? É boa, é boa que a gente fica tudo esperta, fica ligeira de tudo que acontece. É cansativo, mas é gratificante. Porque a gente vê eles elogiando a comida, falando que a comida de Morato é a melhor que tem. Então, para a gente é gratificante. Uma delícia. Tudo perfeito, feito com muito amor, muito carinho, então dá óbvio. Acordo quatro e meia da manhã, dormo meia-noite e elas são a chave de tudo. E depois tem os meninos da manutenção, que também cuidam do alojamento, os motoristas. Eu acho que assim, os jogos para ter sucesso que nós tivermos, tem que funcionar tudo da forma que funciona. Vai Morato! Vai Morato! É de casa. Tudo para sua casa. A competição aconteceu em duas cidades, Ilha Bela e São Sebastião. Por isso, muitas vezes era necessário pegar uma balsa até a ilha. O que acaba se tornando uma experiência incrível, já que as paisagens são belíssimas. Ilha Bela conta com praias incríveis. Vale muito a pena conhecer. Até a nossa equipe tirou um dia de folga para aproveitar esse lugar paradisíaco. Porém, o dia a dia dos moratenses não era nada fácil. A maioria dos jogos acontecia durante a manhã. A equipe de natação, por exemplo, teve que acordar às seis da manhã e tomar café bem cedinho para pegar a balsa até Ilha Bela. A travessia dura em média 30 minutos. Chegando lá, eles pegam um outro ônibus até o ginásio. E se tem uma coisa que os atletas de Morato têm, é muita animação. Desde que saem para jogar até a hora de voltar. O tempo todo é fazendo muita festa. Morato conquistou muitos troféus e medalhas. E os atletas não conseguem segurar a emoção de chegar no alojamento com o título. Morato, 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 morato. E mesmo com tantas brincadeiras, todos se sentem felizes, pois cada momento vivido com os amigos vale muito a pena por aqui. Foi legal, foi meu primeiro regionais. Eu nunca me senti tão à vontade com elas. E ano que vem eu espero estar aqui com elas de novo. Ah, é gostoso, é bastante amigo, né? A gente passa uma semana aqui. Foi os oito dias maravilhosos, uma experiência bacana. Pois é, pessoal. Chegamos ao fim da nossa cobertura especial dos Jogos Regionais 2018, aqui em São Sebastião e Ilha Bela. Foram muitos dias de pura energia de exposição, acompanhando nossos atletas moratenses. Agora, chegou o momento de voltarmos para casa. Curta o Cidade Repórter e fique ligado em todas as nossas novidades. Docmos, Contabilidade e Acessoria Empresarial. O cuidado que a sua empresa merece. Seja você um pequeno, médio ou grande empreendedor. Venha e confira os nossos serviços. Perfumaria G. Aqui você encontra todos os produtos para cuidar de você e da sua beleza no seu dia a dia. Confira a nossa loja e se surpreenda com a maior variedade de produtos da região. Confira a nossa loja e se surpreenda com a maior variedade de produtos da região.